Mariano Troilo, Iago Santos, Juninho, Caetano, foram só alguns dos nomes que foram vinculados ao Atlético nas últimas semanas nessa busca por zagueiro, né? Eu tive até uma conversa na live de mais cedo com o Vitor, Vitor Kavinsky, cara que acompanha há bastante tempo aqui a gente, que ele falou Pô, eu não aguento mais o Atlético ir atrás de zagueiro desconhecido. E eu até entendo esse sentimento do torcedor, tá? E eu quero conversar com vocês sobre essa busca por zagueiro. O que o Atlético tá buscando no mercado? O Atlético tá buscando só mais um jogador pro setor? O Atlético tá buscando um protagonista? O Atlético tá buscando um líder? O Atlético tá buscando um jogador pra jogar num lado do campo? Pra ser titular? Pra ser reserva? Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos trocar uma ideia sobre essa busca que não é fácil e a impressão que eu tenho é que nenhuma busca vai ser fácil no mercado da bola porque, primeiro, você tem muitas limitações, principalmente olhando pro mercado nacional de jogadores que não vão ter completado sete jogos ou de jogadores com uma relevância muito grande nos seus clubes porque a impressão que eu tenho é que qualquer zagueiro ele tem qualquer zagueiro de minimamente qualidade, assim, ele tem muita moral independente de qual seja o clube então não vai ser fácil tirar esse jogador das respectivas equipes tanto que você tá vendo, por exemplo, o Palmeiras ir atrás de um Bruno Mendes que, cara, até há pouco tempo era considerado um zagueiro limitado da equipe do Corinthians e eu boto o Palmeiras numa posição de destaque porque é um dos clubes mais ricos do Brasil um clube que, historicamente, tem mais possibilidades de mercado que o Atlético então o Atlético, ele vai precisar acertar eu lamentei muito a não contratação do Gemerson eu achava que o Gemerson era um cara experiente uma liderança importante pro setor, um jogador com histórico muito positivo ah, podia não estar na sua melhor forma, mas eu acho que geraria um impacto muito grande na nossa defesa agora a gente vai atrás de nomes que principalmente estão no mercado do exterior, né? o Iago Santos no mercado árabe aí você tem o próprio Juninho no mercado da Dinamarca você tem o Thiago Passignolo no mercado chinês que são nomes que estão em cima ali da mesa do Atlético o que eu já acho que vai gerar uma certa insatisfação da torcida, sabe? porque na teoria são nomes que o torcedor do Atlético não acompanha tanto na teoria são nomes que o torcedor do Atlético não está, assim com a convicção suficiente que são nomes pra chegar e fazer a diferença em um setor que a gente sabe que tem tudo pra ser um setor protagonista ao longo de toda a temporada, né? acho que esse início de campeonato brasileiro deixa muito claro como a defesa do Atlético é um setor que a gente precisa reforçar, a gente precisa contratar a gente precisa fazer apostas consideráveis porque os quatro jogos que a gente ganha até agora no campeonato brasileiro os quatro foram com a defesa não tomando gol então a gente já sabe que o Bento pode sair, vai ser um desfalto pro setor mas se a gente conseguir manter uma defesa desempenhando num bom nível eu acho que a gente se protege de certa forma dessa saída do Bento e acho que cria uma expectativa maior pra uma boa campanha ao longo do campeonato brasileiro, né? porque eu acho que essa questão de você ter uma boa defesa essa questão de você ter uma defesa competitiva o suficiente que te garanta clinchitz, que te garanta atuações seguras ela tá muito ligada à regularidade eu acho que é um desafio de todo clube que joga um campeonato de 38 partidas ser um clube regular e eu acho que isso parte muito da defesa tanto que constantemente a gente vê os primeiros colocados os campeões mesmo tendo a melhor defesa do campeonato não só no futebol brasileiro mas também nas principais ligas do mundo liga alemã, liga igreja, liga espanhola porque realmente nem sempre você vai jogar tão bem pra você criar uma, duas, três, quatro, cinco chances e converter essas chances então se você tem a oportunidade de não jogar tão bem e ganhar de 1 a 0 porque tua defesa te garante melhor dos mundos e eu acho que hoje o Atlético tem bons zagueiros eu acho que quando a gente conversa sobre a necessidade de contratação a gente conversa também sobre quem tá no clube eu acho que o Thiago Heleno faz uma boa temporada eu acho que o Gamarro faz uma boa temporada acho que o Kaique faz uma boa temporada ah Thiago, mas falhou no jogo tal, falhou no jogo tal falharam, realmente em alguns momentos a gente teve os nossos principais zagueiros ali falhando em alguns momentos a gente teve os jogadores ali que não poderiam dar o mole que deram mas acabou acontecendo e isso foi um problema naquele cenário mas eu acho que se você fizer um resumo geral é uma temporada positiva dos três mas isso deixa muito claro o seguinte numericamente o Atlético precisa contratar independente se chegue pra ser titular ou pra ser reserva é muito difícil você levar uma temporada apenas com três zagueiros profissionais e o Marcão nesse processo de transição e o Beleze que até pouco tempo o clube nem contava e agora já volta a ser uma opção então numericamente contratar é muito muito relevante o Kaique é bom o suficiente pra ser titular absoluto do Atlético? eu acho que é essa pergunta que separa se a gente tem que contratar jogador titular ou jogador reserva pra zaga do Atlético ser mais exigente ou menos exigente pro setor porque o Thiago Heleno pra mim tem condição de ser titular eu vejo muita gente dando porrada no Thiago mas o Thiago até se machucar tava desempenhando um nível altíssimo ao ponto de ganhar partidas pra gente como foi contra a equipe do Internacional então o Thiago é um cara que me gera zero preocupação o Matheus Gamarra é outro jogador experiente passagem por seleção não sei quantos jogos por Libertadores acho que o Gamarra com o mínimo de ritmo de jogo é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e o grande ponto é o Kaique porque o Kaique também vinha sendo um zagueiro de alto nível mas no primeiro momento de turbulência da equipe parece que o Kaique ele sentiu mais que todo mundo parece que o Kaique começou a entregar menos mais rápido porque é um zagueiro mais jovem é um zagueiro menos experiente é um zagueiro que tem uma personalidade que eu gosto mas é um zagueiro que eu acho que ainda precisa ser lapidado então óbvio se o Atlético puder contratar um zagueiro como por exemplo o próprio Juninho que eu acho um bom zagueiro foi bem no Palmeiras apesar de em alguns momentos mostrar certa instabilidade mas um zagueiro rápido de boa recuperação acho que seria interessante o André Ramalho que é um jogador que falam bastante no Atlético óbvio que seria interessante eu acho que nesse momento o Atlético precisa pensar dar salto de qualidade independente do setor então se a gente puder trazer um zagueiro melhor que o Kaique e não é impossível eu não acho que o Kaique tenha que ter essa posição de prestígio que ah não a gente vai trazer um zagueiro reserva porque o Kaique Rocha é titular o Kaique Rocha ainda precisa amadurecer o Kaique Rocha ainda precisa melhorar pra aí sim daqui a uma duas temporadas você ter ele numa posição indiscutível se o Kaique for nosso titular até o final da temporada isso significa que o Atlético vai deixar de brigar por títulos não porque a gente já viu que o Kaique pode assumir um papel importante que o Kaique pode entregar um nível realmente muito alto mas a partir do momento que você entende que beleza o Kaique sendo um bom reserva junto com o Marcão ali e você trazendo uma peça pra potencializar ainda mais o setor você acaba ganhando você acaba tendo ali uma defesa mais confiável porque quando você marca individual você não pode dar brecha ao erro basicamente eu acho que você traz mais tranquilidade pra um setor que volto a dizer é um setor que busca ser o máximo protagonista possível pra que o Atlético possa ser o máximo regular possível Iago Santos pelo que eu pesquisei vi alguns vídeos vi algumas situações parece ser um bom zagueiro o próprio Juninho eu sempre sempre gostei mas não vai sair negócio acho que o Atlético precisa continuar olhando pro mercado do exterior porque no mercado brasileiro vai ser muito difícil mas o o grande debate é esse assim numericamente a gente precisa e acho que se a gente for jogar com três zagueiros existe uma brecha se a gente for jogar com dois zagueiros existe uma brecha pelo lado direito acho que é um entendimento que apesar do Kaique ter feito partidas de alto nível não seria nada mal na formação do elenco do Atlético você trazer alguém pra titularidade deixar o Kaique no banco e e quem sabe em alguns momentos revezar também Kaique titular porque eu não acho que esse cara que assumiria uma reserva incontestável sabe acho que é um jogador que mesmo se chegando alguém naturalmente vai brigar pela titularidade mas a gente precisa de uma defesa forte e acho que tem outros setores que a gente precisa contratar de qualquer jeito essa defesa esse setor da defesa por exemplo se a gente contrata um jogador pior um jogador pra ser reserva do Kaique Rocha beleza não vai ser um desastre volto a dizer o Kaique não é esse cara que entrega tão pouco a crise tá caindo muito na cabeça de alguns jogadores e não que o Kaique Rocha seja ó tadinho o Kaique Rocha mas tá tá muita coisa sobrando ali pro Kaique Rocha não acho que seja assim também acho que é um dos jogadores que ao longo da temporada conseguiu entregar ao máximo mas ainda precisa ser um pouco mais regular sabe ainda precisa ser um pouco mais regular então que o Atlético acerte essa contratação de zagueiro porque acho que vai fazer bem até pro desenvolvimento do próprio Kaique e pro setor como um todo tamo junto pessoal é nóis que vai fazer bem